Ai, que emocionante. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Regina? Tudo ótimo. Eu não consegui assistir esse filme, mas já a segunda ou terceira vez que a gente fala dele aqui, eu vou assistir... Chama O Pai. Se não me engano, é uma obra belíssima, um filme difícil de assistir. Difícil pelo contexto e difícil porque ele é gravado na visão do portador. Do paciente. O Anthony Hopkins dá um show de interpretação. E antes, mostraram o filme da Juliane Moore, que ela ganhou o Oscar para Sempre Alice. Também, esse eu assisti. Belíssimo, delicado. Fantástico livro e fantástico filme. A gente já falou muito sobre esse assunto, eu já tenho duas perguntas. Podemos começar hoje diferente com as perguntas do pessoal de casa? A Nia fala, minha avó materna teve Alzheimer, foi um período muito difícil para nós. É uma doença genética? Porque há mitos de que pula uma geração. Não, essa história de pula uma geração, isso é mito. Quando a gente fala em Alzheimer, tem vários tipos de Alzheimer. Então, algumas vezes a parte genética é mais forte, algumas vezes a parte genética é mais leve. Como regra geral, quem tem familiares com Alzheimer, tem um risco um pouco maior. Agora, quanto mais velho este familiar desenvolveu a doença, menor é o risco genético. Hum, que interessante. Se o seu parente teve Alzheimer com menos de 60 anos, um Alzheimer mais precoce, o risco genético tende a ser maior. Se o seu parente teve Alzheimer mais tardiamente, o seu risco é menor. Depende de outros fatores que não só a genética. Então, o Alzheimer, o fator de risco dele é a idade. Quanto mais velho, maior o risco. Quanto mais parentes você tem, maior o risco. Quanto mais jovem eles eram, quando tiveram a doença, maior o seu risco. O sexo feminino tem um pouquinho mais risco do que o sexo masculino, discretamente aumentado. Mas não é uma doença totalmente genética. Depende de predisposição genética, mas depende de fatores ambientais. Outra pergunta que é... Aliás, muitas perguntas. Imagino, porque é um tema... Muitas perguntas. Todo mundo se depara, porque é muito, muito frequente. 10% dos idosos, acima de 65 anos... Apresenta. ...tem doença de Alzheimer. Uma cada 10. E aí, os números são perfeitos ali. Mais de 1 milhão no Brasil, mais de 50 milhões no mundo. E a cada 20 anos vai dobrar essa quantidade. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Porque a população vai envelhecer, óbvio. E o Brasil está em transição demográfica. E por ser um país em desenvolvimento, o risco é maior. Porque a gente tem fatores de risco maior no Brasil. Por exemplo? Hipertensão descontrolada, diabetes, obesidade... Falta qualidade de vida. É, baixa escolaridade, baixa qualidade de vida. Isso soma-se à sua genética e à sua longevidade e faz o Brasil ser um país de risco, de explosão de casos. Por que baixa escolaridade é um fator de risco? É, porque é um conceito interessante. Reserva cognitiva. Quanto maior a sua escolaridade... Eu falo escolaridade, mas não é só escola. É aprendizado, é vivência nova, desenvolvimento. Quanto mais ativo você é, maior a sua reserva. Quando a doença chega, ela tende a chegar mais branda, mais tardia, mais lenta. Porque está em movimento. Porque você tem mais reserva. Dois vezes que você tem uma reserva muscular e uma reserva óssea, você também tem uma reserva cognitiva. Por isso que nunca é cedo demais, nem nunca é tarde demais. Para fazer um curso, para aprender, para se desenvolver, para se socializar. O cérebro tem uma reserva. Quanto mais você põe nessa poupança, mais resistente você fica para o Alzheimer. A pergunta corriqueira é, esquecimento pode ser um alerta? Olha, o esquecimento é o principal sintoma do Alzheimer. Agora, no Alzheimer, esse esquecimento é um esquecimento intenso e progressivo. A cada semana, a cada mês, o esquecimento está pior. Então, se você está diante de alguém que tem um esquecimento intenso, que a cada semana, a cada mês está pior... Que tipo de esquecimento? Porque também falaram aqui, quando a gente está falando alguma coisa, esquece. Pode ser um sinal de Alzheimer? É, quando é só uma dificuldade de evocar, por exemplo, eu queria falar o nome de um artista, não me veio à cabeça. Só que daqui a 5, 10 minutos, vem. Isso não é grave. Isso geralmente é por estresse, por cansaço, sobrecarga ou ansiedade. Isso todo mundo tem de vez em quando. Então, esquecer é natural do processo. Agora, se a pessoa começa a esquecer de forma intensa, grosseira, repetir a mesma frase, como se não tivesse dito. Perguntar milésima vez a mesma coisa, com a mesma entonação. Ou quando você fala a resposta e a pessoa nem percebe que esqueceu. Ou quando ela deixa coisas importantes, como portas destrancadas, fogão aceso, queima tudo, esquece de pagar contas. Então, algumas dicas. Qual é a intensidade e a relevância do que ela esquece? Depois que ela esquece, ela lembra? Ou ela esquece, aquilo fica apagado da mente? Esqueceu, esqueceu mesmo. Completamente. Qual é a idade? E se o fenômeno estiver piorando, é melhor buscar um médico. Não quer dizer que seja Alzheimer, pode ser outra coisa. Pode ser carência de vitamina B12, pode ser hipotireoidismo, pode ser uma depressão intensa no idoso, pode ser AVC, trauma de crânio, mas vai precisar de um médico de qualquer jeito. Exato. Agora, para as doenças mais graves da mente, o Alzheimer é uma das principais. Nas demências, demência é quando a pessoa perde habilidade. Perdeu habilidade de forma intensa, geralmente na terceira idade, 70, 80% das vezes a gente vai estar falando de doença de Alzheimer. Então, é uma doença muito comum. E é a principal causa de perda de autonomia e de perda de independência na terceira idade. Então, tem que ficar de olho. Não é uma doença rara, é uma doença frequente. E a família? O que a família pode dizer? Também, várias perguntas aqui. Não vou nem escolher uma pessoa, porque várias falaram. Foi muito difícil, a minha avó está no estágio 1, estamos já todos abalados e tal. Como que a família pode, deve se comportar diante desse diagnóstico? Primeira coisa é tentar buscar informação de qualidade. Fazer uma rede, tecer uma rede de profissionais, onde vai ter um médico, geralmente é o geriatra ou o neurologista. O paciente precisa saber? Deve saber? Não, nem sempre. Às vezes o paciente tem condições de receber essa notícia. Às vezes a gente dá uma segurada no nome, no termo. Existe um problema de esquecimento, porque existe um certo preconceito. Sim. Principalmente em gerações, em pessoas mais velhas. Antigamente, quando falava em Alzheimer, a gente falava de formas mais agressivas e mais jovens. Hoje em dia, não. Hoje em dia, em qualquer idade, qualquer intensidade, a gente usa o termo Alzheimer. Quando o Alzheimer descreveu, a gente usava... Então, criou-se um estigma. Exato. Como se fosse o fim da linha. Olha, aquela pessoa vai derreter em poucos meses. Não. A doença de Alzheimer é uma doença que as pessoas, às vezes, duram anos, às vezes, décadas. Existe uma adaptação, onde a pessoa pode ter qualidade de vida. Naqueles pacientes que têm condições, estrutura para receber o diagnóstico, ele deve ser transmitido. Quando você percebe que não há o interesse, ou não há estrutura, você pode proteger o paciente. Até porque, em formas moderadas, o paciente pode esquecer, e perguntar de novo, e sofrer de novo. Qual é o ganho, né? Qual é o ganho. Mas a família é muito importante, porque adoece junto com o paciente. A estrutura de suporte pode ser um divisor de águas. Se aquele paciente vai evoluir com qualidade de vida, ou sem qualidade de vida. Então, a família é fundamental. E a informação, a coesão, para que não sobe para uma pessoa só, dentro de casa. E o tratamento. Não é o fim. É mais uma doença crônica que vai ter que ser enfrentada de forma incisiva. Algumas adaptações vão ser feitas, alguns ajustes jurídicos, sociais. Mas o paciente pode ter muita coisa preservada nas primeiras fases. Márcia pergunta, doença de Alzheimer e demência senil são a mesma coisa? Não. Na verdade, esse termo demência senil, a gente não usa mais. Antigamente, a gente falava Alzheimer. A gente falava assim, Alzheimer quando é mais jovem. Ah, está com 60, 50. Passou a ser demência. Aí, quando falava senil, era quando a pessoa é mais velhinha. Hoje em dia, a gente não usa mais demência senil. A gente, em qualquer idade, a gente vai investigar outras causas de perda, como AVC, outras doenças degenerativas. Tem várias, né? Fronto temporal, corpústulo de Levy, trauma, hidrocefalia. O médico vai investigar. Se nada disso for encontrado, ele dará o diagnóstico de Alzheimer provável. Como se fosse um diagnóstico de exclusão. Então, hoje em dia, o que antigamente se falava de demência senil, hoje é chamada de Alzheimer. Mas todo paciente passará por uma boa entrevista, por um bom exame físico, vai quantificar o déficit e vai fazer alguns exames. Pelo menos um exame de imagem, uma toma, uma ressonância, exames de sangue, até para afastar doenças tratáveis de forma diferente. E uma boa parcela desses poderá ter diagnóstico de Alzheimer. Pela ausência de outros diagnósticos. Então, hoje a gente não fala mais em demência senil. Se aquele idoso perdeu o rendimento suficiente para atrapalhar a autonomia, a gente fala em demência e dá um outro diagnóstico e não senilidade. Porque senão fica aquela dúvida, né? É normal, não é normal? Perder um pouco de habilidade com a idade é normal. Mas não é suficiente para atrapalhar a qualidade de vida. Se você não consegue deixar a pessoa sozinha, se ela não consegue mais gerenciar finanças, se ela está com dificuldade de ficar sozinha em casa ou de fazer coisas cotidianas, busque o médico e não tenha medo do diagnóstico. Perfeito. Tenha medo da falta dele. Exato. Então, AVC pode desencadear o Alzheimer? Também tem umas quatro perguntas. Na verdade, o AVC é uma das causas de demência. Olha, demência é amplo. Demência é perda de cognição, perda de memória, perda de atenção. Perdeu rendimento? Empobreceu? Isso a gente chama de demência quando é intenso. A principal causa de demência é o Alzheimer. Mas existem outras. Entre elas, a demência vascular. Quando você tem AVCs em áreas relevantes ou múltiplos AVCs, você pode ter esquecimento. E aí a gente chama de demência vascular. Alguns pacientes têm as duas coisas. Idoso pode ter demência mista, vascular e Alzheimer, que é degenerativa. A Alzheimer é a principal causa, vascular, que seria a AVC a segunda causa, mas pode ter as duas no mesmo cérebro. Então, AVC pode ser sim um fator de risco para perda de rendimento e pode estar associada ao Alzheimer, sim. E a pessoa pode, a pessoa diagnosticada com Alzheimer, pode morar sozinha e tal, enquanto ela tiver condições de gerenciar a autonomia dela de maneira saudável e segura. Exato. A gente tem que manter a autonomia da pessoa, mas tem que manter a segurança dela também. Então, depende da intensidade. De formas muito sutis, muito iniciais. Mas é bom que, como a gente sabe que a doença tende a progredir, meses a anos, é bom já ir regulando, ajustando, para que a pessoa mantenha a sua autonomia com segurança. Então, uma pessoa de vez em quando, só para dormir. Porque se de repente você muda a rotina da pessoa, eu acho que é mais agressivo do que eu... Às vezes você quer aos poucos. Ou vai um familiar, ou você coloca um funcionário para cuidar da casa, mas que fique de olho, que ajude nos remédios, que tenha certeza que o fogão não ficou ligado. Exato. Ou que a pessoa não está... Hoje, um problema sério que a gente está passando é com golpes. Golpes em idosos, principalmente idosos que têm dificuldade cognitiva. O mundo acabou. Então, tem muito golpista. Então, é o risco... Fica ali. Fica ali rondando. E aí, leva ao acidente. O risco de queda é maior. Então, é importante também combater um pouco a solidão e o isolamento do idoso. Pois é. Que é um problema que a gente tem na sociedade ocidental, pouco mais, e que se exacerbou agora na pandemia, onde os idosos ficaram ainda mais isolados socialmente, e muitos não voltaram... E assustados, né? Assustados, porque são grupos de risco, né? É. Então, a gente tem que combater um pouquinho o isolamento. Aliás, o isolamento social é um dos fatores de risco para a demência. Está vendo? Isso em qualquer idade. Então, a socialização, ela vem como prevenção. Tá. Eu vou dar um serviço a mais para o Dr. Leandro. Dr. Leandro, eu vou conversar com a... Dá uma olhada nas perguntas. Eu vou vendo aqui. Eu vou... São muitas as perguntas. Aliás, eu vou agradecer a confiança. Nossa, cada pergunta linda, uns relatos, assim, sabe? Muito tocantes mesmo. Passei para o Dr. Leandro, ele vai selecionar algumas. Botei o tablet, como dizem, na mão do Dr. Leandro Telles. Dr. Leandro, a confiança das pessoas é tocante. É tocante. É perguntas de todo nível. Sim. Muitos falando do filme que a gente falou. Um é O Pai, o outro é Para Sempre Alice. Dois filmes excelentes e duas atuações fantásticas, porque a dificuldade dessa empatia da gente sentir ou pensar. Para Sempre Alice é sobre um Alzheimer precoce. Ela desenvolve sintomas a partir dos 50 anos. É uma história muito tocante. E o Pai, ele é filmado na ótica do paciente. Acho que é o primeiro filme que conseguiu ser desenhado e construído sobre a visão desconstruída do paciente. Muito interessante para a família, inclusive, né? Muito interessante. Porque você coloca-se verdadeiramente no lugar do paciente. Perguntaram aqui muitos sobre sintomas. O esquecimento é o sintoma mais importante. Dificuldade de fixar novas memórias. Esquecimento para coisas recentes, mesmo que você lembre bem de coisas do passado. Mas outros sintomas são importantes. Dificuldade de tomar decisões. Dificuldade de se localizar em locais conhecidos. Nossa, ele sempre se localizou bem. De repente, agora, ele se perde, ele se desorienta, né? Confundir familiares com frequência, guardar objetos e não encontrá-los. Às vezes, fenômenos psiquiátricos, como ansiedade, depressão. Até alucinações podem acontecer, distúrbios de sono. Então, na dúvida, levar no médico. Quanto antes o diagnóstico for feito, melhor é feito o diagnóstico diferencial e o tratamento. Que não é curativo. Mas o tratamento, ele ajuda em vários sintomas. E também organiza um pouco, a partir do diagnóstico, um método. Perguntaram se fluoxetina causa Alzheimer. Então, isso é fácil de responder. Não. Antidepressivos e anti-ansiedade não causam Alzheimer. Mesmo remédios tarja preta, que fala-se a dar esquecimento, não é que causa Alzheimer. Alzheimer é uma doença complexa, que tem outras causas. Mas pode causar esquecimento em dose alta. Outra história. Então, é um pouco diferente. Mas nem os tarja pretas, nem os antidepressivos causam Alzheimer. Às vezes, você até tem que dar antidepressivo para o paciente com Alzheimer, porque ele também tem uma depressão ou tem algum sintoma que se beneficie do antidepressivo. Bom, e essas maneiras de eu me... Eu não sei se tem prevenção, mas maneiras de eu, talvez, retardar o Alzheimer. Aprender um novo idioma, um outro instrumento, atividade física, o que mais? Olha, a nutrição mantém uma boa alimentação. Então, uma dieta mais próxima da dieta mediterrânea. Dieta mediterrânea... Que é tão gostoso. Pobre em alimentos industrializados. Um pouquinho mais pobre em carne vermelha. Ela tem bastante frutas, legumes, oleaginosas, peixes. Isso. Ela é rica em resveratrol, antioxidantes, ômega 3, 6, 9. Então, é uma dieta que dá para trabalhar. Ela tem uma condição cultural que é próxima da nossa cultura. Evitar tabagismo, cigarro, evitar o álcool, controle de peso. A obesidade é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Evitar o isolamento, tratar formas de depressão, insônia, tratar deficiências sensoriais no idoso. Principalmente deficiência auditiva. A deficiência auditiva é um fator de risco. Tratar hipertensão, distúrbios de colesterol, doenças cardíacas. Fazer atividade física. Muitos trabalhos sobre atividades que ganhem massa muscular nos membros inferiores, membros superiores. Musculação, caminhada, dança. Tudo isso diminui em torno de 40, 50% o seu risco. Tem duas variáveis que a gente não muda. Que é a genética e a idade. E o sexo biológico. Então, essas três variáveis são variáveis e mutáveis. Então, vamos trabalhar os outros. Todo o resto você pode fazer ao longo da sua vida inteira, que o seu risco é diminuído. Se a gente tem em mente que a saúde é um investimento que deve ser alimentado ao longo da vida, eu acho que a gente até tem menos pavor dos possíveis diagnósticos. Seja a menopausa, que seguramente vai chegar para as mulheres, seja para as doenças genéticas. Mas entender que é no dia a dia, né, doutor? É no dia a dia, é uma poupança de saúde, tecido nobre, como osso, músculo, cérebro. A gente tem que guardar, 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 porque na hora que a decretude, que a idade chegar, e vai chegar, e tomara que nos chegue, a gente tem uma reserva maior. Mas saúde você constrói no dia a dia. Hoje vai ter live? Hoje vamos fazer uma live sobre isso, porque é um tema inesgotável. Pronto. Muita gente deve ter dúvida. Queria marcar oito horas. Se você não segue ainda o Instagram, Neuro Leandro Teles. Boa. Neuro Leandro Teles, entra lá, já segue oito horas, uma live sobre doença de Alzheimer e outras demências. E mais uma vez, muito obrigada pela confiança, pela sensibilidade, pela atenção de você mandar as suas perguntas. Se aqui você não teve a sua dúvida devidamente respondida, por um motivo ou por outro, oito horas da noite no Instagram do doutor Leandro. Pronto, você tem outra chance. Muito obrigada, Leandro Teles, com um L só. Gratidão a minha. Neuro Leandro Teles, um L só, bom programa. Muito obrigada. Até breve, saúde. E aí E aí E aí E aí E E